Demissões na fábrica da John Deere em Catalão, no sudoeste de Goiás, elas foram comunicadas aos sindicatos metalúrgicos em dezembro do ano passado. Em nota, o CIMECAT informa que, a princípio, 200 trabalhadores seriam afastados, mas com as negociações esse número caiu para 130 demissões. E, por último, a fábrica oficializou as demissões, deixando ali o afastamento de 85 funcionários. Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão informa que, no início do mês de dezembro, a fábrica da John Deere, instalada no município, comunicou que estava demitindo 200 trabalhadores, com a alegação de que houve uma redução de 30% no volume de produção de pulverizadores. Em 2022, 850 equipamentos deixaram de ser produzidos na linha de montagem. E, no auge da demanda, em 2017, foram contratados 400 trabalhadores para atender os novos pedidos. Depois de mais de um mês de negociações entre a John Deere e o CIMECAT, um acordo para evitar as demissões em massa está prevendo a mudança de funções e a utilização de um banco de horas, reduzindo para 85 o número de trabalhadores desligados. Em nota, o CIMECAT informa que lamenta as demissões e que continua negociando com a fábrica para conseguir o máximo de benefícios para os 85 trabalhadores dispensados.